eu vou trazer sempre alguma coisa relacionada à cozinha para você tô aqui com os produtos da renko olha só esse cara aqui ó chefe alcalina ht ele permite para você ele é o cara para você limpar chapa simples de usar e tudo mais e muito louco você não precisa nem enxaguar depois que você já pode sair fritando coisa em cima você acredita nisso se liga nesse vídeo pessoal aí tá a chapa e aí a gente tá o uso já direto do chefe alcalina ht você tá vendo que ele é pronto uso e aí o andré lá da renko mandou para gente esse vídeo muito bacana ele já fazendo aplicação e aí você vê que você tem uma primeira etapa né que foi a aplicação do produto com a chapa quente tá e aí um suporte multiuso aí um suporte lt manual para você conseguir fazer esfegração a fibra verde eu quero que vocês reparem no vídeo seguinte olha que louco em nenhum momento ele usou água tá vendo agora ele vai com a espátula tá tirando o excesso de que tinha muita coisa encrustada né foi ali com a espátula e aí ele tá caprichando na espátula pelo seguinte cara para não ficar resíduo tal essas coisas todas tá vendo segunda aplicação a segunda etapa agora é para zerar né para ficar pronto cara nada disso com a chapa desligada chapa rolando e aí olha só você viu água você não viu água cara tá fritando hambúrguer velho em cima do negócio é assim é importante a gente tá brincando com isso mas isso não é brincadeira não cara o produto é top top agora vai um bacon né esse vídeo não é novo não cara legal a gente brincou um pouquinho ali colocou hambúrguer colocou bacon e se liga só eu vou colocar aqui do lado o andré o andré fernandes é o cara que manja tudo é o técnico top lá da renko e ele que fez esse teste vou colocar o vídeo ele comeu hambúrguer tá aqui não vou por um vídeozinho aqui do lado vai ficar bravo comigo cá vai ficar bravo mas ele comeu o hambúrguer velho então é o seguinte não é brincadeira o negócio é sério a gente sabe quanto é difícil para você abrir o teu negócio do restaurante o teu food truck começar e aí você não pode brincar cara então você vai ter um produto que é 100% visa legalizado tudo bonitinho então se você tiver qualquer tipo de fiscalização qualquer coisa assim cara você tá seguro isso que é legal e é importante entendeu então assim se preocupa com teu negócio se preocupa com a tua cozinha se preocupa com os pratos com cardápio com tudo e aí fica de olho no canal que a gente vai dar várias dicas assim de algumas coisinhas relacionadas à limpeza algumas coisinhas relacionadas à gestão e essa questão do chefe ht é isso aí cara não dá para pensar muito é resolver o negócio beleza fica de olho aí obrigado gente valeu é é e 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 Obrigado.